Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o terceiro vídeo dos preparativos do meu aniversário e eu vim compartilhar com vocês algumas das decorações e também do local onde vai ser feito. Para quem não assistiu os outros vídeos, eu convido a você a assistir o primeiro vídeo que é dos preparativos, onde eu dou várias dicas e mostro várias coisas da decoração inclusive essas garrafas aqui, como esse carrinho e várias outras coisas. E no segundo vídeo eu mostro as comprinhas dos descartáveis e outras coisas a mais. E nesse terceiro vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das decorações com os móveis provençais e o local onde será feito, que será aqui no terraço da minha mãe. Eu não vou mostrar todos os detalhes porque eu quero deixar vocês um pouco curiosos para o vlog do dia, mas eu espero que vocês gostem de algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Então vem comigo! Então, para dar início, eu quero mostrar para vocês esse tapetinho aqui, que ele é uma espécie de um gramadinho que está usando bem na moda. Algumas das pessoas usam ele em quadrados, cortam em quadrados assim e usam para colocar as forminhas e tal. Aqui eu tenho meio metro e eu vou colocar bem centralizado onde ficará o bolo. O bolo ficará aqui onde está essa bandejinha e eu colocarei esses dois carrinhos que eu mostrei no primeiro vídeo para vocês bem aqui. Eu acho que vai ficar bem legal e vai dar um toque bem especial na mesa, já que várias coisas estão nas cores brancas. E outra coisa também que eu queria mostrar são essas bandejinhas que eu vou usar para colocar os doces. E eu tenho vários modelos como esse daqui. Também tenho esse modelinho. Como também esse daqui, que são de três andares, que aqui eu vou colocar os cupcakes. Então, para fazer os cupcakes, eu comprei essa forminha rosinha com marrom. Na verdade, como foi bem na correria, eu queria somente rosa, mas como eu não achei, então eu comprei essa rosinha com marrom. Porque como minha festa é bem colorida, como eu havia dito nos primeiros vídeos, eu não quis fazer de uma cor específica. Eu estou usando várias cores diferentes. E está tudo festa, né? Tudo bem colorido, tudo bem chamativo. Então, eu achei bem legal comprar esse, eu lembro, mas eu estou usando bastante coisa rosa. E o marromzinho combina com o cupcake, que será de chocolate com doce de leite. Eu espero poder acompanhar, mostrar para vocês, para que vocês acompanhem eu fazendo os cupcakes e todos os doces. Outra coisa bem legal, como eu falei sobre os cupcakes, são esses cupcakes feitos em biscuit, que foram feitos em casa mesmo. Minha mãe trabalha com biscuit, então ela fez. Eu também trabalho com biscuit, mas esse daqui foi ela que fez, porque eu não estava com tempo, eu estava agilizando outras coisas. Também tirei essa foto e revelei. E vou usar na decoração. E uma coisa também super importante, que eu estava doidinha para mostrar a vocês, que eu achei muito lindo. São esses lindos globos de papel, que estão bem coloridos. Essas bolas foram feitas de papéis mesmo, então tem várias cores bem diferentes. E eu vou pendurar bem na coxina para decorar. Vou esticar uma linha lá de cima, para decorar, e vou pendurar bem aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu queria falar para vocês também, sobre a cortina. Para vocês que me acompanham, sabem que eu trabalho com festa, então eu tenho as coisas de festa mesmo. Mas eu quis me desafiar a fazer o meu aniversário utilizando bastante coisas que eu teria em casa e que não fossem compradas, e sim feitas e inventadas por mim. Como essa cortina. Essa, ela é da minha casa, da minha sala. Então, ela não é própria para festa, e sim para decorar a casa. E eu achei que ficou bem legal, porque eu coloquei ela lá de cima, assim. Então, para vocês que estão vendo daí, quem olha assim de longe, não dá nem para perceber que ela realmente não seja de festa. Então, você pode fazer com a sua que você tem em casa, que também ficará super joia. Nos outros vídeos, eu mostrei sobre essas garrafas, que eu não vou falar sobre ela agora. Então, eu gostaria que você fosse lá assistir. E não perca, porque eu fiz com muito carinho, mostrei todos os detalhes. Embora toda essa correria, mas eu fiz o máximo para que vocês pudessem estar ciente de tudo que está acontecendo por aqui. E não esquecendo de dar uma super dica, é que eu comprei essa toalha plástica, de botar na mesa dos convidados. E ela é um plástico da cor rosa, que é só você esticar sobre a mesa e colocar um pedacinho de plurex embaixo da mesa. Alguma coisa que prenda, e sai muito mais em conta, porque eu paguei exatamente 7 reais nessa toalhinha. E se você fizer de TNT, eu acho que às vezes não fica uma coisa tão chique. E se você não tiver uma toalha de seda, as coisas que realmente usam para a festa, sai super em conta você comprar esse saquinho. Vem 10 aqui. Como eu tenho poucas mesas, isso aqui vai dar para eu poder usar. E como eu falei, eu queria fazer algo mais simples, então eu não pensei em usar minhas próprias toalhas de mesa que eu tenho aqui, das cores que eu tenho. Eu queria usar um tom diferente, então eu preferi comprar essa. E eu também comprei esse TNT amarelo, para poder dar acabamento aqui atrás, minha coxina, minha cortina, costina, minha cortina. Isso aí mesmo. Para que pudesse tampar as laterais e não ficar tudo muito branco. Então eu achei o amarelo uma cor bem descolada. Então, amores, eu esqueci de falar para vocês que a decoração não ficará assim, dessa forma que eu estou mostrando, tá? Eu tenho bastante coisa para mudar, tenho outros modos a utilizar aqui nas laterais. Então eu só agrupei tudo assim, para poder conseguir mostrar para vocês nesse vídeo, já que eu não queria pegar as outras partes que ainda não estão arrumadas. E como eu estou gravando sozinha, então fica um pouco complicado de eu conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então vamos ao que interessa e chega de blá, blá, blá. Eu estava super animada para mostrar a vocês sobre isso que eu fiz e gravei um vídeo especialmente para vocês. Olha que legal. Isso aqui serve para colocar na parede, para pendurar assim o teto, até mesmo para decorar aqui atrás o seu cenário. E serve para qualquer evento, tanto no Natal, você pode fazer nas cores vermelho e verde. Ficará bem divertido. Tanto 15 anos, quanto qualquer aniversário, chá de panela, chá de bebê, enfim, ficará bem divertido. E eu fiz nessas cores. Aí fiz um azul bem grandão. E eu adorei esse bem colorido que eu fiz também. E tem esse vídeo no canal para você conferir e aprender a fazer. Então corre lá e dá uma olhadinha. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo o link. E eu espero que vocês façam. E se fizer, não esqueçam de colocar no Instagram, me marcar, para eu poder ver também, tá bom? E como eu queria fazer algo bem legal no meu aniversário, para não ficar aquela coisa muito parada, as pessoas sentadas, enfim. Eu resolvi fazer várias brincadeiras, inclusive para tirar. Daí, eu vou colocar esses chapéus. Tem para os homens também. Tem do Brasil. Tem vários temas, gente, porque eu saí comprando mesmo o que eu fui achando. E esse daqui eu tinha do tempo da copa, então já estava guardado. Como também tem essas perucas. Essa peruca. Essas... Máscaras. Fica bem legal. Negocinho de pindirar no esforço. Tem outras máscaras também. Enquanto tem essa coroa. E esse óculos super descolado. Então eu vou fazer esse cenário. Para que todos se divirtam e tirem bastante fotos. Eu também fiz essas plaquinhas. Está super na moda. Para poder tirar foto. E tem... Eu fiz dez unidades. E tem várias frases. Opa! Como... Cadê meu copo? Filma nós. Compartilho essa festa. Essa menina é linda. Esta pessoa me deixa nas nuvens. Essa pessoa é pirada. Esta festa está bombando. Vem em mim. Estamos juntos e misturados. Eu compartilho esta pessoa. Eu curto, aliás, né? Esta pessoa. Eu achei bem legal. É muito, muito fácil de fazer. Então corre lá no canal. Que eu também vou disponibilizar esse vídeo para vocês. E outra coisa também que eu esqueci de falar. Nós vamos brincar de Xbox, aquele jogo de dança e vários outros jogos. Então eu não tenho um telão na parede. E vou colocar meu data show. Daí para poder estar passando a imagem. Quando ninguém estiver brincando. Vai estar passando clipes. Enfim, tocando a música. O som que espera na festa. E é isso. E eu acho que tem outras coisas que eu vou poder falar para vocês. Mas esse vídeo já está muito longo. Então eu vou falar para vocês só no outro vídeo. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Fui.